Oi, você que não me conhece, eu sou o Loide e galera, estamos hoje com mais um vídeo que vocês gostam demais, que é com hipercarros, mano. Hoje vamos fazer a bitela, né, que é de 63km de hipercarros, mano. Então estamos aqui na casa de leilão, vamos lá escolher os hipercarros. Lembrando de novo que eu vou fazer agora o sorteio, todo mundo de uma vez só. Caiu o primeiro carro, o primeiro carro pra baixo, vai continuar a galera. Vamos hoje de cima pra baixo, mano. Vamos lá ver qual os carros que vão cair aqui, vamos pegar aqui, um, dois, três e... Parou! Pra ser mais rápido, mano. E deixa no comentário também pra você ver se vocês acham que assim é melhor, pegando o primeiro carro, dando o toquinho pra baixo e escolhendo a galera. Deixa a hashtag aí, vamos colocar hashtag melhor, pronto, que aí eu sei que é melhor assim. Vamos lá, o primeiro carro saiu pro menino vírus, Ferrari F12 TDF, pro menino vírus. Agora vamos pro Braga, aí dá o toquinho pra baixo. Hum, Braga, sacanagem. Koenig Zerich, Regera, mano, pro menino Braga, velho. Lembrando que pode turnar até classe SX, mano. Pode fazer o que quiser no carro agora. Vamos lá. Coqueto. Koenig Zeg, CCX. Menino Coqueto. Menino... Daniel. Daniel McLaren Speedtail. Menino Daniel. Menino Morena. Não, peraí, cadê o Pedroca? O Pedroca não foi, não. Daniel... É, peraí, o Daniel, né? Então o Pedroca, mano, eu buguei do nada, mano. Pedroca. Ah, não, não, sacanagem, velho. Todo, toda corrida de leilão de hipercaro, esse vagabundo tira essa merda desse centenário, velho. Vai se ferrar, velho. Centenário do menino Pedroca. De novo. Ô, bicho caca. Ele leva ferro nos arrancadão, mas em corrida esse vagabundo pega os carros da hora, mano. Vamos lá. Menino Gui, mano. Menino Gui vai tirar o CCG, já saiu. Regera, já saiu. É, ou o que? McLaren Senna. Agora, Lloyd, o meu Lloyd. Senna já foi. Regera, graças a Deus, já foi. Centenário já foi. Speed Teal já foi. Centenário já foi. É, Rensei Venom GT, mano. Nem sei se esse carro é bom, mano. Eu nem sei se eu tenho ele, velho. Nossa, boa sorte, Lloyd. É ruim ele, velho. Puta, a merda. Mais ou menos, é um carro mediano. Ele é bruto, é isso. É, então vamos ver lá. Vamos lá agora para o menino Morena, né? Morena vai tirar o Lamborghini Aventador LP. Esse carro, vamos tirar ele daqui? Não, se bem que pode turnar ele naquela Forza Edition, né? Não pode ir na arrancada, na arrancada que ela é pior, né, velho? Lamborghini. Ah, quem pega a Forza Edition vai se passar. Deixa ela, ela é durona. Lamborghini Aventador LP Forza Edition para o menino Morena aí, mano. Esse carro é muito bom de arrancada, mas nas curvas eu não estou ligado se vai ser muito bom, não. É horrível. Vamos lá, menino Ratinho. Vagabundo, cara de rato. Pagani, Ruaira. Menino cara de rato aí. Rive. Centenário já foi. Rence vem no GT, já foi. Ruaira já foi. Ruaira já foi. Centenário já foi. Ruaira já foi. Senna já foi. Bugatti Chiron. Menino River. Chiron. Slap. Vamos lá. Slap. Regira já foi. Centenário já foi. Centenário. Senna. Senna. Centenário. Aventador Superveloce, mano. Vagabundo. Menino Slap. Menino Doritos. Agora, Doritos Senna. Chiron já foi. Regira já foi. Chiron já foi. Ruaira já foi. Regira já foi. Aventador Superveloce já foi. Regira já foi. Aventador já foi. Não, mas que caramba. Zenvo TSRS, mano. Pô, menino Doritos, velho. Então, vamos tornar os carros aqui, galera. Galera, voltamos aqui. Estou com a bitela, velho. Meu Deus do céu. Ferrou, velho. Que classe X. O ratinho mais o coqueta não conseguiu chegar à classe X, mano. Vamos lá. Ver o que vai acontecer nessa corrida. Não esquece, galera. Estou fazendo live de segunda a sexta na roxinha, mano. Então, só link na descrição da live. Vai lá e dá aquela moral. Sempre eu faço live depois do zóio. Bora lá, mano. Vê o que vai acontecer nessa miséria, velho. É o do classe X, velho. Eu entro com a mágica, Zequinha, hein? Ué. Tchau, mano. Fui. Mano, o Daniel tá no Speed Tail, né, velho. Misericórdia. O Speed Tail vai voar, velho. Tração, homem. Dá miséria. O Pedro tá passando voado ali, velho. Não perdeu o Jackpot. Não, pegou o Jackpot ainda, velho. Ai, 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 ai. Ai, beira. Mano do céu, velho. Eita, eu perdi o Jackpot ali, ó. Slap. Desculpa, eu dou isso, hein. Ai, ai. O peso, eu dou isso. Ó, ó, o bralho, que repito. Maravilhos. Certo, eu fone do... Desligar o vasquinho. Mano, eu tô com muito medo de pilotar isso aqui. Tá muito rápido, velho. Mas acho que não tem errado. Filho já é o 4x7. Olha, a tela tremendo, ó. Ó, ó. Vem, 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 vem. Ah, isso. Valeu. Isso, isso, Pedro. Nossa, que jogo. Peguei com o bico do carro, velho. Pedro, que braga. Obrigado, velho. Qual é, Dorito? Qual é? Qual é? Com o... Qual é o Boca Spring 1? Oi, velho. Que tu passou? É isso, velho. É bom? Mas eu não consegui. Badeu nóis. É nóis, Du. Tipo, acertei o C, né? Me deu um impulso, pessoal. Obrigado que ele é o Bico lá pra mim. Que porra, né? Se ele pode, é bom. Mano, os carros que estão andando aqui na frente ainda. Esquerda, esquerda. Ah, ô, do recente. Bora, bora. Ai, bora, bora. 435. Jesus, meu Deus. Mano, os carros estão andando igualzinho na frente. Cê tá doido, meu irmão. Que isso. James Gove e James Knive. Será que eu faço a cova aqui no talo? Fiz. Ih, oh, Deus. Misericórdia, mano. Nossa, só no Vaca aqui, ó. Mano, a linha, velho. Como é que tá? Meu joio tá vibrando aqui, velho. Agora, pior é muito, velho. Tá tremendo muito. Vai que eu passo direto. Meu Deus do céu. Eu também, quase. A rota de longe. Ah, bora, Braga. Meu irmão. Ih, o que é isso? Acelera aí, meu irmão. Nossa, o que é isso, Vírus? Que descrito. Alô. É, antes meu carro não tem reduzido. Mano, meu Deus do céu, velho. Longe, longe. Ai, morri. Morri, 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 morri. Vai tomar no banho, velho. Nossa, é o tanto que eu voei, velho. Ai, mano, me bateram aqui, velho. Ah, eu consegui consertar o carro, velho. Eu consertei o cara. Veio na minha... Ah, mano, já ia, né? Vai tomar no banho. Vai se supe, velho. Ô, Lodge, parou no meu capista. Olha isso, mano. Eu saí bolando tudo aqui, mano. Não sei o que eu arrumei aqui não, velho. Que isso aqui é? Eu não vi o Lodge voar. Eu queria ter visto. A Vili McFly ali fez igual. Iiiiih! Eu não vi, eu até vi. Oh, dá pra pegar. Vambora, só concorda. 15 segundos só. Desgraça! Filha da... Carro desgraçado! Vai tomar no... Brum. Bo... Brum. Ô, merda de quina no caramba. Ah, que desgraça, velho. Vai tomar no... Brum. Eu pelei, velho. Sério, mano. Ah, carro do caramba. Estou indo bem. Rodou. Não! O vírus rodou. Como que tu me suja? Eu também. Toda vida eu vou... Tudo não suja o vírus, não é mesmo? Já virou isso? Deixei de ser sujo no... Ah, é, Vili. Valeu, Douglas. Ah, dá o conteúdo. Ah, tudo sujou, velho. Fui colocar essa bosta toda pra velocidade. O carro ficou uma merda de curva. Já não faz curva. Essa bosta. Melhor que o meu carro. E isso, porque... Tá, tá dando muito. Estou lá atrás do ouro aqui, ó. Seripódia, não. E o que rodou? Nossa, meu carro pegou uma lixeira. Nossa. Acaba tendo um efeito. Não tem um cheiro do ouro aqui, ó. Só na frente. Classe X, né? Tem que jogar mais de classe X, mano. Porque senão vai dar... Toda vez... Toda vez que o carro roubou a curva se matando. E aí, ó. Vamos lá. Peguei um pouquinho aqui, ó. Ai. Oh, man. Não me falaram que vai te matar um caralho. Pegou no polo, mano. Nossa. O cara de regiões, ó. O cara de regiões, velho. Não me falaram. Mano, eu tava lá na frente de boa, mano. Meu Deus. Eu fico arrumando minha vida. É o negócio que eu sempre tenho problema, mano. É confiar demais no carro, mano. Vou fazer uma curva aqui. 500 quilômetros por hora, ó. O que é isso, Vírus, mano? Capotou eu, velho? Ô, Vírus é muito sujo, velho. Você me capotou. Tem um grupinho ali na frente, ali, ó. Caraca, você me capotou, mano. O Zep caiu também. O Zep caiu também. O Zep caiu. Eu tô patinando 330 quilômetros por hora que eu saí do comboio. Ele saiu do comboio. Nossa, eu fico sério. Ai, negócio. Ó o coqueto. Calma, calma, calma. Vamos botar o mal, vamos botar o inimigo. Não, não, não. Mano, eu não encostei. Você que bateu em mim, velho. Depois eu posso ver no vídeo. Não, não, não bati, velho. Você que bateu em mim. Não, muito bom. Deve ter me ouvido forte, mas... É mesmo, o Doris bebeu. O que está indo bem, eu não sei. É mesmo. Ah, mano, sério, mano. Não, não, não. Não vai tomar no banho, velho. Que isso, caro. Vai se fubir, velho. De novo, velho. De novo, velho. Ah, vai tomar no banho, velho. Sério? É, é, é. Por isso que o Doris está aqui na frente, velho. É, esqueceu. Ele bebeu. Lodge relargada. Não, vai relargada. Ele bebeu, está em primeiro. Depois você perdeu também, parece que você leva a festa, tomando buraco do rosto do tatu, velho. Aê, ele é perfeito. O Braga rodou só hoje. O Braga rodou? O Pedro, ela te deu um toque no meu tempo. Oxi, eu estava na sua frente, como que eu te dei um toque? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já tinha te passado? O que é isso? Não, não está. Deixa o caramba. Tem que estar também. O que é isso? O que é isso? Caralho. Caralho, é o mané que do outro virador está roda. Não, o Braga rodou. Fazer igual um snap. Eita, vai amar o River. Eu sou... Eu sou piloto. Eu sou... Eu sou... Valeu. Bora, cara. Bora. Quase foi no saco de lixo. Olha lá, olha lá. Freou já era. Mano, eles estão ali na frente, mano. É só não errar, Lloyd. É só não errar, velho. Vai que você consegue, miséria. Vai que você consegue. Vai! Ah, pega. Se tem nada, eu só saio de lá. Eu deixei isso aqui para reto. E Doritos, acabou o efeito. Aqui estou. O que é isso? 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 Nossa senhora. O que é isso? Olha o caralho. Mano, esses caras existem rápido demais, velho. É possível o negócio desse. O que é isso? O que é isso? Não, não. Sério. A minha internet caiu. 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 Então tá bom. O que é isso? Mais uma vez ele me preferiu. Esse carro é bonito aqui. É, graças a Deus. Tem uma coisa bonita no carro. A gente está com esse carro. É, mas ele não é ruim não, Doritos. Ele só... É mano. Pagani... Pagani Guaira. Pagani Guaira. Mas ele é bom de tudo. Mano, essa parte da corrida aqui me buga todo, velho. Porque é... Tem a parada. Tem a parada. Vai por aí. Ah, eu vou pegar o Lloyd. Bateu. Bateu. Morreu. Mano, o carro S Clássico. Já ia falar Clássico SX, mano. O Clássico SX é muito complicado porque é muito rápido, velho. O Gui morreu de novo. O Gui gosta de um pau, mano. É o Vírus. Olha o Vírus sujei. Olha o Vírus sujei. É o Gui do Guão aqui. O Gui gosta de um pau, mano. O Gui garanteu um pau, hein. Olha o Vírus sujei ali. O que que é esse que vai pra trás aqui? É o Gui, velho. Daniel. É o Gui, Gui do... Não dá pra falar do bom desse carro? Se eu tiro o ferro do acelerador, ele é só o Gui. Não é bom? Esse carro é muito bom. Pensei, ele tá de traseira. Nossa, peguei cerca. Quase que eu não pego o checkpoint de novo. Se eu não pegasse o checkpoint, eu ia quitar. Olha o bebê chorando aí, tadinho. Tá parecendo um gato vinhando. É um gato aí. Bebê chorando. Ai, é um gato vinhando. Cabelo. Ó, galera, já diminui bastante tempo. Tava 40, mano. Tava 20. É que eu bebi. Aí o... O hálito... O hálito de alta que tá fazendo o pé de tabela. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O zoi bate pro cumpir toda vez. A cara eu errei. Cuidado rirando. Nossa, eu morri também. Meu carro tá ruim de boa. meu Deus do céu velho que que aconteceu ali mano vai Fusca velho vai caçar que fazer E aí olha lá falar velho que é vagabundo aqui não vai tomar não errou hein Braga o Braga errou errei errei E aí tá dormindo você errou braga não rindo que eu vou pra fora não erguei não para mim para mim para mim para mim para mim para mim tudo extraçou não para lá o braga agora me sujo que eu tô bem mais não que é isso o louco braga não suja pô só não é o velho só pode gravar e gravar velho é sujando velho olha eu vi que é foi legal vai alguém vira alguém viu não é eu vi eu vou chamar o DM vou chamar o DM eu vou ver quem não sei que eu ganhou para fora eu vou chamar o DM eu vou chamar o DM aí pô chamar o DM chamar o DM para os filhos aí é quando eu cheguei agora chamar o DM por Braga também Braga me sujou mas eu vou morrer já quebrou essa merda de águia essa merda de incêndio ah mano que águia filha da mãe mano quem plantou aquela merda olha isso mano por causa da o vagabundo quem foi que me bateu na minha traseira desse jeito aqui mano tem um cara cara está para a bunda dele aí vai embora é o River é o River se a Dani está planta a bunda velho o ratinho vagabundo quase perdi o cheque o ratinho está dormindo ele está de pagão esqueceu dele não é x o rádinho tem nosso respeito que ele estava com os piores e o dele nem é x o rádinho não roda não eu desisto vai ser isso existe 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 o carro do demônio é o nome dele é tema por isso é até o é tá sabendo legal ele não sei dele ele é manual é rapaziada ele é manual é ele sabe tá igual o golpe de marcar chevrolet é o golfe da chevrolet eu bati eu bati no rio eu fico puto comigo mesmo quando acontecem umas merdas dessas eu sinceramente eu sei que eu faço da minha vida não nossa mano eu começo a errar mano eu não paro não é ir atrás de erro velho tem que fazer a corrida perfeita para poder fazer o negócio de boa se eu errar igual ali se eu errar na metade de boa o problema é que eu erro no começo mano aí já era psicológico vai lá para o fim de inferno ai é fusca a 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